E hoje eu começo o programa conversando com o Adalberto, psicólogo, que está aqui ao meu lado, para falar exatamente o que é a Síndrome de Bourneau. Bom dia, Adalberto! Bom dia, Maíta! Bom dia, audiência dessa jovem apresentadora aqui da nossa região. Eu adoro sempre o jovem, jovenzinha, né? De vez em quando ele fala jovenzinha, amo! Bom, então explica pra gente o que é essa Síndrome. Vamos falar de uma maneira bem simples. A Síndrome de Bourneau é um profundo esgotamento físico, mental, que a pessoa vai tendo ao longo de algumas jornadas, tá? E sem os devidos cuidados, essa pessoa pode, num grau extremo, chegar ao óbito. Nossa, e quais são os sintomas, né? Como é que dá pra perceber que essa pessoa está tendo esse tipo de problema? Bom, essa Síndrome é sempre uma coisa progressiva. Ela não acontece do dia pra noite intensamente. Ela vai ampliando o esgotamento. A pessoa vai sentindo um cansaço físico muito grande e vai irradiando. Por exemplo, já vai perdendo o pique de trabalhar, o pique de brincar em casa, o pique de namorar, no sentido, inclusive, sexual. E aí é um grande risco. As pessoas confundem isso com outras coisas e não vão olhando praquilo que precisa. Precisa de uma avaliação profissional ou de um neurologista ou de um psiquiatra. Dá pra confundir com a depressão? Dá pra confundir com a depressão. Esse que é o detalhe. De repente, a questão não é depressiva, mas essa Síndrome foi minando as energias dela. Na depressão também tem isso, mas nem sempre a Síndrome de Bourneau é depressão. E o que leva? Por que o indivíduo tem essa Síndrome? O que leva é esse excesso, muitas vezes, do trabalho, que aí entra naquele lance dos workaholics, aquelas pessoas que não têm medida de exatidão. Por exemplo, trabalha oito horas, aí tem que trabalhar mais quatro, mais seis, daqui a pouco ele tá trabalhando vinte horas. Seis dias da semana, sete dias da semana. Como é muito enaltecido, e não é errado enaltecer o trabalho, porém tudo que é em excesso, até água em excesso faz mal. E possivelmente, quanto mais enaltecido, mais a pessoa trabalha. Mais ela se convence que ela tá certa. Que ela tá certa, e aí vai virando, isso é um ciclo, né? Exatamente. E aí, nesse processo, começa então, essa pode começar essa Síndrome, onde a pessoa vai se esvaindo das suas forças mentais, físicas, inclusive, né? E aí, tudo que é produtividade, começa a despencar, em todos os níveis. E, na verdade, essas pessoas, com certeza, vão muito a consultórios médicos, com dor aqui, com dor ali, tal, tal, tal. E, graças a Deus, na maioria das vezes, nunca é nada, e possivelmente, daí ela pula do consultório médico, para o consultório do psicólogo. E, muitas vezes, também, vai em vários psicólogos, porque vai pensando, vai em um, vai em outro, e não consegue chegar num diagnóstico. Na Síndrome de Bourneau, é muito comum, a pessoa começa, pelo esgotamento, ela começa a ter reações somáticas, às vezes, queda de cabelo. Não foi o meu caso, né? Mas, pode, no caso da mulher, por exemplo, ela desenvolve muita queda de cabelo, né? Atrasos menstruais, que pensa que é gravidez, a questão hormonal altera muito, no homem também, né? Certo. Perda de força física, perda de força motora. Então, são coisas graves, e se não cuidar direitinho, se não parar, se não fizer um tratamento, o tratamento existe, e é bom que se diga isso, o tratamento existe. Mas, é muito aqui, e é também neuroquímico, mas é muito aqui. A pessoa faz, faz bem feito, né? É elogiada, é enaltecida, isso faz com que ela continue fazendo, só que, é o que você disse, ela tem cada vez mais a certeza de que ela está no caminho certo. Porém, a vida é isso? A vida é só isso? Exatamente. Ótima pergunta. Não é? É. Porque aonde você vai chegar com tudo isso? Pode chegar a resultados terríveis, tanto emocional quanto físico. Alguns casos de infarto em executivos, hoje em dia, de 40, 45 anos, vem dessa síndrome. Excelentes executivos. Excelente. Trabalharam aí, muito tempo, 10, 15 anos, mas entraram num desnível de equilíbrio que uma hora vai pifar alguma coisa. Eu vi um vídeo, agora eu não me lembro se era do Roberto Justo, eu não sei. E ainda eu contarei o vídeo que eu vi. No início ele pergunta assim, você quer ser o leão ou você quer ser a tartaruga? Você já viu esse vídeo? Não, não vi. Aí o leão vai, o leão ataca, o leão não tem medo, tal, 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 e ele leva um tiro e tal. E aí lá no vídeo fala alguma coisa assim que ele enfrenta, mas a tartaruga está lá, ela vai, ela vai. Quem vive mais? Eu quero ser a tartaruga. Nesse sentido, eu quero ser a tartaruga, entendeu? Então acho que, na verdade, é o que você falou, dosar, medir. Equilíbrio. Equilíbrio. Porque não adianta você ser um excelente profissional, um excelente executivo, super bem sucedido e você está aí todo complicado, cheio de problemas. Você vai vivenciar o que disso? O que? Você nasceu, você veio para quê? Para resolver o problema de todas as empresas, de todos os trabalhos, de todos e daí. Bom, para essas pessoas que, eu acredito que elas sejam assim, elas não querem ser assim, mas elas são assim. Qual o conselho que você daria? Como é que ela pode, é óbvio que dentro de um consultório, com certeza ela vai ter vários e vários conselhos dos psicólogos, para que isso, não é do dia para a noite, né? Não. Isso vai se mudar. Não. Não. Mas para a gente dar o primeiro passo, o que você diria? Ela reconhecer que isso não é o normal da vida. O normal da vida é o equilíbrio, né? Ganhar dinheiro, ganhar status, é bom? É bom. Mas só isso também, como você está dizendo, não leva a lugar nenhum. Então, reconhecer. Toda mudança parte desse princípio, Maíta. Eu reconheço, eu começo a mudar. Eu não reconheço, eu travo. Então, reconhecer. E como é que reconhecer? Os outros estão falando. Meu, cadê o teu tempo? Meu, cadê o teu descanso? Meu, cadê o teu almoço? E você sabe quem que é o pior chefe, a pessoa que mais cobra essa pessoa? Ela mesma. Ótima psicóloga. Exato. Ela mesma. Mais uma vez, obrigada. Adoro conversar com você. Prazer foi todo meu. Aproveitem cada vez mais esse programa.